O tempo todo, né? E você tem planos pra ele, por exemplo? Esse é o único projeto que você vai manter sem brilho? Você já pensou, assim, de repente, botar uma outra coisa com o hílio? Pode ir... Crescendo o projeto. Você tem isso em mente? Cara, eu tenho duas ideias que, assim, eu quero muito colocar as duas pra fora. Uma das ideias é fazer uma websérie com ele, mais um formato anos 80, bem anos 80. Eu quero gravar totalmente em VHS. Cegueiro! E a outra ideia seria animação, mas pro público infantil. Porque o público dele é adulto, ele não tem um público infantil muito forte. Ah, isso é legal de falar. É assim, são duas redes sociais, né? O Instagram e o TikTok. No TikTok tem muita criança. Sim. No Instagram o público é praticamente todo adulto. Claro. Então, assim... Ah, que bom você falar isso. Coindo, gente. Me libertou de tanta coisa. Me libertou de ter um mercado e tudo. Vou parar aqui. Então, aí você segue. Mas eu escuto isso aqui. Eu adoro aquele... Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho essa cara de anjo, mas eu sei de fofocas que ninguém tá ligado. Eu tenho uma pasta de prints, áudio, fotos e vídeos no meu grupo privado. Eu sei quem tá grávida, quem trai o namorado e o que fizeram no verão passado. Eu sei de fofocas de Rafael Infante, meu amor, que se eu solto, eu acabo com a vida desse amigo aqui. Vai nos pôr trabalhando, né? Porque Marquinhos... Você é assim. Ele tem no celular foto da gente de 1997 e ele tá meio chateado com você no dia. Olha isso aqui que eu tenho. Ele vai me maripula. Chantagei. Eu acho que eu quero tudo nesses programas de fofoca de tarde. Eu vou botar tudo seu, Rafael. Não, pelo amor de Deus. Não, mas nada contra os programas não, tá? A gente adora esses programas. Dá um trabalho com o que acha de... É, não. Tá tudo... Gnome. Qual foi a palavra? De gnome. E a fofoca já salvou a humanidade, né? Não, tá tudo certo, gente. A gente ama vocês, hein? Limpa, 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 limpa. Consuelo! Eu vou me jogar! Não! Eu vou me jogar de verdade! Não me abandona as papitas! Chega! Chega! Para desse teatro que a nossa vida se virou! Eu tenho todas as provas! Que provas? Com que provas? Eu tenho as fotos todas da câmera de segurança? Que que é isso que você tá falando? Que câmera? Eu tenho um testemunho de Carlos, nosso motorista, que enviou tudo de tim-tim por tim-tim! Hã? Do Carlos? Do Carlos, não! Não! Eu tenho cartas lacradas do teu próprio padre! Cala-te, pendeiro! Cala-te! Cala-te! Era a única forma de você me dar ouvidos porque fizesse! O que que eu fiz? Você não curtiu a última foto que eu postei! Nossa, no Instagram eu ainda te marquei! Você podia se jogar por isso! Oh, mocha! Exagero! Você é blogueira, todo mundo te segue! Ah, pelo amor de Deus! Eu preciso de seguidores! Fala logo primeiro que era isso, né? Eu quero aumentar a minha carga de seguidores! Nossa, você já tinha terminado a hora, gente! Ele andou o assunto que foi pra outro lugar, bicho! Monstra! Ele é muito fofoqueiro! Aí, tá vendo? Ah, tá vendo? Olha o link! Escreve o link fofoqueiro! Ele sai de tudo acontecendo? Sim! Ele toma cafézinho ali no muro, sai de vida e estupendo! Olhando tudo o que tá rolando! Exato! E você? É fofoqueiro? Só por causa dele! Ah, isso acontece agora que ele também tem... Ele fala do Severino pra botar a culpa! Mas é ele que é fofoqueiro! Signo seu e dele! Você tem essa noção? Eu sou escorpião! Ele tem síndrome, já pensou alguma coisa dessas? É uma coisa interessante pra você pensar! É! Marquinhos faz agora uma pastal! Quando quiser... Você é o quê? A gente tem gênios! Olha, que é péssimo, né? Por que que é péssimo? Não sei! Ai, eu tô tão feliz! Sabia? Tá feliz, amor? A gente tá muito feliz! Que energia boa! Só que jogo límpido seu, né? Ó, a gente é muito sensitiva! Eu sou muito sensitiva, tá? Tem coisa que eu vejo nas cartas, tem coisa que eu vejo na água, tá? E Roberta vê tudo na borra, tá? Na borra? Na borra! Ela vê na borra! Ela atende as terça-feiras! Só a terça-feira! Só a terça-feira! Qualquer coisa de borra, relacionamento é tudo com ela, tá? Agora, eu sou muito sensitiva também, eu sinto muitas coisas. Quer ver? Por exemplo, qual é o seu nome? Marcos! Não é? Antes da pessoa falar já aparece pra mim! Não é interessante? Fiquei toda arrepiada! Qual a cor que você mais gosta? Amarelo! Viu? Antes da pessoa falar já aparece pra mim! Não é importante isso, amor? Gente, é muito importante! Né? Você gosta de esporte? Gosto! Qual esporte você gosta? Futebol! Olha! Gente, eu tô muito sensitiva hoje, sabe? Você trabalha com coisa de boneco? Sim! Olha aí! Apareceu pra você isso? Dá uma encensada aqui que tem muita coisa de boneco! Achei isso muito bonito, tá? Tem algum conselho que veio pra ele? Ele voltar terça, né? Voltar terça-feira? Você vai ter que voltar terça-feira! A borra? Pra ver a borra! É importante, tá? E como é que é o seu dia-a-dia com ele? Assim, no sentido de... Tem uma rotina, a gente sabe que ele grava muito bem com você, mas como é que é o seu dia-a-dia com Severino? Agitado demais! Fofoqueiro! Mais com as pessoas na rua! Quebrando a porta parede, só pra entender, quando você diz isso que ele é agitado, você faz a vozinha e vai com ele na janela e fala alguma coisa mesmo? Ou você tá brincando? Às vezes, eu entro de casa. Ah, você pede ajuda com a voz do Severino? É, quando eu não consigo, ele consegue! Ah, tipo o quê? Ah, quando eu quero alguma coisa com a minha mãe, mas não quer fazer pra mim, ela faz pra ele! Olha que delícia, cara! Ela faz pra mim, mas pra ela faz! Ótimo isso! Isso, né? Ela muda mesmo! Quando é com a voz dele, ela vai mudar a reação? Total, total! Ela acha que eu tô com o seu! Foi no Detran da alma pesquisada E tu não tem carteira pra me dirigir a palavra No escuro da tua inveja, minha luz vive acesa Nós é pique-luva de pedreiro, então receba! Receba! Deve ser como em meu dia, querer ser igual a mim!